Salve, salve família! E aí galera? Tudo bem com vocês? Com nós tá tudo ótimo. E é o seguinte galera, no vídeo de hoje, eu e a Larissa vai estar gravando esse vídeo junto pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente galera, é isso mesmo. Vai ser um daily vlog, né mano? Daily vlog de uma novidade que aconteceu com a gente. É isso mesmo. Tá acontecendo uma novidade grande galera, é isso mesmo, com nós. E é o seguinte, eu e a Larissa vai sair aqui dessa casa. É isso mesmo. Iremos ter que sair aqui dessa casa galera. Porém, é por um bom caso, né? É... Não é por um caso ruim, é por um bom caso. Porque é o seguinte galera, eu e a Larissa agora vamos construir a nossa própria casa! E galera, é o seguinte, esse vídeo tá top. Assista esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, deixa muito like. Mas antes, pra quem é novo já se inscreve aqui no canal, estamos numa 3 milhões. É isso mesmo, já tinha esquecido, estamos numa 3 milhões galera. Então se inscreve aí, pra quem é novo, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa muito like. Deixa muito like, muito. E galera, é o seguinte, o que que vai acontecer nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai mostrar aonde a gente vai morar, né amor? É isso mesmo. Vamos mostrar aonde vai ser a nossa nova casa. Mas lembrando que lá tá muito... tá cru, né amor? Tá, não tem nada. A gente vai reformar do nosso jeito. Só tem as paredes levantadas, tá revocado. Mas tá maior bagunça, a gente vai reformar, vai praticamente restaurar aquela casa inteira, porque não tem nada. Tem um piso velho lá, mas ela vai trocar. Vamos trocar tudo galera, aquela casa vai ficar top. Vamos mostrar pra vocês durante o vídeo, então assiste esse vídeo até o final. E a gente levou vocês junto com nós, pra fazer a compra da casa também. A gente comprou bastante coisa já da casa, porta, janela, várias coisas. E a gente gravou tudo pra vocês. Compramos muitas coisas galera, e vamos lá com a gente, então, ver o que a gente comprou. E eu vou mostrar pra vocês antes a casa, como que ela tá, e como que ela vai ficar mais pra frente, né? Vamos saber, né? Mas agora vamos mostrar como que a casa tá. Então acompanha esse vídeo aí, bora com nós. Partiu! Galera, se liga só, na bagunça que tá aqui, aonde vai ser construída a nossa casa. Olha isso. Vai ter que pegar uma martelete, porque isso aqui é puro concreto e não tá dando pra quebrar isso aí. Vou pegar uma martelete amanhã, já pra ter finalizado. Olha como que tá galera aqui, ó. Tudo no cu. Não tem nada. Só tem esse azulinho aqui que vai tirar banheiro. Esse banheiro vai reformar inteiro. Vai tirar tudo. Vai reformar. Ó, pra vocês verem como que é o antes. E depois vocês vão ver o depois. E aqui galera, aqui é o quarto. Olha como que o quarto tá todo bagunçado. Vai ser reformado também. Vocês vão ver depois como vai ficar. Olha isso. Vou mostrar pra vocês antes e depois. E aqui galera, aqui vai ser a cozinha. Vai ser tipo cozinha de apartamento. Só que essa bagunça vai sair tudo daqui, logicamente. Olha como que tá. Olha aí. E aqui galera, vai ser a sacadinha. Ó, isso daqui vocês não dão nada agora, né? Vocês vão ver quando estiver pronto. Vai ficar top. Aqui vai subir um muro. Aqui. Vocês vão ver quando estiver tudo pronto. O antes da cozinha. Galera, a gente tá vendo aqui algumas coisas pra nossa casa nova. Sabia não? Esquecemos de trazer nossa câmera, mas a Larissa vai gravar com o celular pra não ficar sem vídeo pra vocês. Ai, agora vai sair escolhendo as luminárias. Olha o instante aqui, meu. Que é o seguinte, né? Como vocês já sabem que eu contei no começo do vídeo. Agora iremos morar sozinha. Manda já mora sozinha. Você é burro. Agora iremos morar na nossa própria casa e vamos deixar nossa casa do nosso jeito. É isso mesmo, galera. Vamos sair do aluguel. Graças a Deus. Graças a Deus, né, amor? Vamos morar na nossa casa agora. Vamos construir nossa casa do nosso jeito. Legal. E agora a gente tá escolhendo as luminárias. Na verdade, já tá quase decidido, né, amor? Não, na verdade é que a gente começou a gravar depois. Nós já escolhemos a da sala, a da cozinha. Agora estamos escolhendo a do quarto. A do quarto. Tem várias bacanas. Mas é que a gente fica todo indeciso, né, amor? Porque tem muitas opções. Tem muitas opções, sério. Olha isso. Agora a gente tá escolhendo para o banheiro. Para o banheiro, né, amor? É, eu acho que isso daqui topa. Qual que você tá falando? Esse terceiro aqui? É, ué. Tão bonitos mesmo, hein? A lâmpada fica exposta. Qual que é a dele? É aqueles ali, ó. Não era amado só aqueles lá do fundo. Ah, aqueles lá do fundo. Aí tem um fio que também serve para o lateral do banheiro. E agora vamos ver a luminária para o banheiro, né, amor? Vamos ver uma decoração que se encaixe com o que a gente não tá pensando. É aqui? Não, aqui é a cozinha. Eu tô sem ideia, agora a gente tá sem ideia para o banheiro. Na verdade, a gente nem pesquisamos nada, né, amor? Nem para ter uma ideia, nem nada. A gente só veio... A gente deu uma olhada uns dias atrás aqui, sim. Não, sim, aqui. Mas eu falo tipo assim, a gente não pesquisamos a internet para ver. Olha isso daqui que é diferente. Também é. A gente veio ver umas opções agora para colocar no banheiro. Essa aqui tá bonita mesmo, hein? É bronze? É bronze? Olha lá. É rosé, né? Sei lá. Rosé. Acho que é rosé isso daqui. Quer dizer, às vezes não. Eu que imaginei que é tão difícil escolher uma luminária. Olha essa aqui bonitinha também. Porcaria! Olha isso, que coisa mais linda. Gente. O que falta agora? Não sei. Agora faltam as tintas. Tem muitas opções, né, amor? Mas tem muitas. Mas as cores também confundem a mente. Mas eu tô em dúvida com você, né? A gente conversou aqui, galera? E eu e a Larissa em dúvida entre duas cores. Que seria... Cadê? Aquela lá. Fosco gelo, deixa eu ver. Fosco palha. Tem uma outra também. Ah, não. Pérola. Pérola. Fosco pérola. Fosco pérola. Estamos na dúvida entre as duas, galera. Porque as duas cores é top, né? É muito top. É claro. Gente, já decidimos. A gente tá... Gente, agora a gente já decidimos, né, amor? Glória a Deus, aleluia. Já decidimos. Qual a tinta. Vocês vão saber no final desse vídeo. Tá ansioso, amor, pra ver a casa? Não! Tô muito ansioso. Não fala. Ah, a gente tinha esquecido das portas, né? É mesmo, né, amor? Verdade. As portas estão aqui já. Tem muitas opções também. Olha isso. Não tem ninguém! Duas opções. Só que, galera, eu e a Larissa já tinha vindo aqui, acho que uns dois dias antes. Eu e ela já tinha visto, mais ou menos, as portas que a gente ia pegar lá pra casa. Tá quase decidido, né? Exatamente, né? É claro. Mas a gente só vai mostrar pra vocês quando a casa estiver totalmente pronta. Vocês vão ficar curiosos. É isso mesmo. Mas estamos dando um spoiler aqui, né? Mas estamos dando um spoiler aqui, né? Do que pode ser mais ou menos. Gente... Ai, me dá encomenda! É, tem que dar uma olhada nos pisos. Na verdade, eu e a Larissa estava na dúvida entre dois porcelanatos, né? Porque a gente quer colocar porcelanato. Mas vamos mostrar pra eles lá. Esse daqui, no caso, eu quero um bem confortável, tá? É mesmo, é? É, aqueles lá aqui é tipo almofado, igual lá de casa, né? É, eu quero um desse. Daqui também a gente vai ter que ver, né, amor? Inclusive... Eu tava em seguida, hein? Então é um desses aqui. Olha que legal! Vocês vão ficar muito curiosos. Eu não mereço isso. Chegou na parte dos pisos. Galera, porcelanato eu vou revelar, vai ser esse daqui, tá? Mentira! Mas é lindo também, né? Mais ou menos. Tem muitas opções de pisos, gente. Muitas opções. Esses aqui, esse, sei lá. Algum deles aqui, pode ser algum que vai estar lá em casa. Não vai falar o ambiente? Ah, não sei. Melhor não, né? Vê eles curiosos um pouquinho. Olha isso, amor. Tô perda de tempo. Tem muitas opções, olha isso. Ó, esse daqui também foi um dos que nós gostamos muito, 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 muito. No caso, esse daqui é o brilhoso, esse daqui é o fofo. Esse é top. Pera. Pera, esse aqui é o seu paixoneiro, não vou mentir, não. Esse daqui é a minha imagem. E agora a gente tá em dúvida em que banheira levar. Se a gente leva essa. Essa daqui é muito top, ó. Eu tinha mostrado essa aqui na Vestores. Eu achei muito barato. É mentira. É, a gente gostamos muito dessa. Ela tá apenas 30 mil. Ô, cara. Gente, é sério. Olha isso daqui, que top. Aqui ali tem almofada. Olha esse aqui. Top também. Esse aqui é 12 mil. 12 mil, tá isso? Tô rica! Pera aí, tem muita coisa aqui, certo? Quando vocês forem casar e morar juntos, vocês vão ver como que é, tá? Inclusive, a gente não viu box, né amor? Não tô lembrado não. Nossa, o que é legal? É, é... Top, hein? É mesmo, lembra muito. Nossa, gente. Juro pra vocês, eu não imaginava que era tão difícil assim escolher coisa pra casa. De verdade. Olha essas opções de banheiro. Que lindas. Olha isso daqui. Inclusive, a gente já passamos por aqui pra ver as novidades. Lindo. Cadê, gente? Cadê? Mas vai ficar bonito, né amor? Não sei. Vai ficar lindo. E eu não poderia parar pra comprar o rompão de queijo, né? Que eu amo. E tá dando muita fome, né amor? Não, é meu mesmo. E agora? Fala pra eles que a gente vai mostrar pra eles. Aqui. Nossa nova cozinha. Mentira. Mentira. Galera, a gente comprou umas coisas que vai levar agora que vamos mostrar pra vocês. Seria o quê? Nunca nem vi. A tinta. A lâmpada. As luminárias. Quer dizer, as luminárias, nossa. E algumas lâmpadas. Bom. Olha a novidade aqui, ó. Olha o suporte das luminárias. Luminárias. Não vou falar por que lugar que é, mas aqui tá tudo. As tintas. E aqui tá os suportes. Lâmpadas. Tem mais suporte aqui embaixo. Tem mais suporte dentro dessa caixa. Aqui tem uma cadeira rasgada que alguém tá aceitando a doação. Olha, meu filho, você me respeita, tá? Essa daqui vocês já viram, né? Bem linda. Mas vocês não sabem onde vai ficar. Agora chegou. A hora que todo mundo não gosta. A hora de pagar. Amor, eu acho que eu vou trocar essa daqui por aquela ali. Por essa. O que você acha? Quanto que tá ela? Nossa, tá baratinho. Aham. Agora bora pro caixa. Compra finalizada, hein, moça? Graças a Deus. Eu tô indo embora. Graças a Deus deu tudo certo. Tem essas coisas aqui que nós vai levar, mas tem as coisas que vai ainda entregar, né, amor? Ai, vai chegar ainda por filanato, porta, janela. Coisas mais grandes que não dá pra levar em carro. É, e também tem algumas coisas que só vai chegar daqui, acho que uns 10 dias. Agora bora pra casa. Partiu a casa? Partiu. Eu tô cansado. Queria tanto beck, sabe? Ai, ai, eu também. Galera, acabamos de chegar em casa. Já fizemos a compra. Muito cansativo. Eu nunca imaginava que era tão difícil assim, amor, escolher coisas de casa, sério. Pois é, galera, foi meio difícil. Mas enfim, graças a Deus estamos em casa. Vídeo gravado pra vocês. Vocês já sabem, né, o que vai acontecer. Então vamos se mudar pra aquela casa. Breve, daqui mais ou menos um mês, quando tiver tudo zerado, tudo colocado no lugar, tudo impecável, né, amor? Sim, eu tô muito ansiosa, amor. É isso mesmo. Mas nós já vamos sair daqui dessa casa já pra tirar tudo. Como ela já tá em reforma, então a gente vai ficar lá por enquanto na casa do pai da Larissa. E vamos levar já todas as nossas coisas lá pro pai da Larissa e deixar lá. E assim que a casa estiver reformada, já vai ficar. Vai ficar a maior bagunça, mas vai valer a pena. No final vai valer a pena. É, galera. Vamos pra nossa casa, o nosso cantinho, do jeito que a gente sempre quis, né, amor? Vocês nem imaginam a bagunça que é fazer mudança. Muita gente aí, lógico, já fez. Mas eu não gosto de fazer mudança, sinceramente. Vou ser sincero que... Eu não gosto. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like, beleza? E é isso. Se inscreve no canal pra você que é novo. Até o próximo vídeo. Valeu!